E aí pessoal, vamos trazer pra vocês mais um guia, dessa vez da Bundesliga, o campeonato alemão. Não esquece de curtir, dar o joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra receber todas as notificações. Hoje falaremos, como já foi dito, da Bundesliga. Bundesliga que é disputada por 18 equipes, todos contra todos, em jogos de ida e volta. Ao final das 34 rodadas, a equipe que fizer o maior número de pontos, será o campeão. Os 4 melhores vão para a Champions League. O 5º vai para a Europa League. E o 6º, para a nova liga criada pela UEFA, para a Conference League. A Bundesliga tem transmissão no Brasil pelo aplicativo OneFootball. A transmissão é grátis, é só baixar o aplicativo e assistir. Bundesliga, que teve perdas importantes pra essa temporada. Os tradicionais Schalke 04 e Werder Bremer foram rebaixados. Vão disputar a Bundesliga 21-22. O Bayern de Munique, favoritaço como sempre. Joga na Aliança Arena, pra 75 mil pessoas. Seu grande destaque é o Lewandowski. Pra tentar quebrar a hegemonia do Bayern, tem o Borussia Dortmund, que joga no Signal Induna Park, com capacidade para 81 mil pessoas. E tem como destaque o atacante Haaland. E também a sua grande torcida, a Muralha Amarela, dá uma grande força pro Borussia nos jogos em casa. Outro a tentar acabar com a hegemonia do Bayern, é o RB Leipzig. O time de Leipzig joga na Rede Boa Arena, que cabe 43 mil pessoas. O Mönchengladbach é outro que vai tentar atrapalhar os planos do Bayern. Ele joga no Borussia Park, que tem capacidade para 54 mil pessoas. O Bayern Leverkusen é outro que vai tentar aprontar. O Leverkusen joga na Baia Arena, um estádio lindo, que conta com um hotel dentro do seu espaço, e tem capacidade para 30 mil pessoas. O Wolfsburg é mais uma equipe da Bundesliga. A equipe joga na Volkswagen Arena, com capacidade para 30 mil pessoas. O Edgard Frankfurt chega na Bundesliga pra tentar uma vaga nas competições internacionais. A equipe joga no estádio Bank Park, com capacidade para 51 mil pessoas. O Stuttgart vai tentar beliscar uma vaga nas competições internacionais. O time, que leva o nome da sua cidade, vai jogar na Mercedes-Benz Arena, que tem capacidade para pouco mais de 60 mil pessoas. O Union Berlin surpreendeu temporada passada, ficando na sétima colocação e garantindo vaga na Conference League. O objetivo é repetir o feito. O Union, da capital da Alemanha, joga no estádio Anderalfen-Fosten, que tem capacidade para 22 mil pessoas. O Freiburg é mais uma equipe da Bundesliga. A equipe joga no estádio SC Stadium, que tem capacidade para 35 mil pessoas. O Hoffenheim é mais uma equipe que vai tentar figurar ali no meio de tabela. A equipe vai jogar na Prezeiro Arena, com capacidade para 30 mil pessoas. O Mendes vai tentar se manter na Elite. A equipe joga na Opel Arena, que tem capacidade para 30 mil pessoas. O Augsburg é mais um que vai tentar se manter na Elite, ficando ali pelo meio de tabela. A equipe joga na WWK Arena, que cabe aproximadamente 30 mil pessoas. O Hertha Berlin, a equipe tradicional da capital da Alemanha, vai tentar ficar ali pelo meio de tabela. A equipe joga no estádio Olímpico de Berlim, que tem capacidade para aproximadamente 75 mil pessoas. E figura entre os maiores estádios da Alemanha. O Arminha é mais uma equipe que entra na Liga para tentar se manter na Bundesliga. O Arminha joga na Xucu Arena, com capacidade para 27 mil pessoas. As duas equipes que subiram da Bundesliga 2 e vão jogar esse ano a Bundesliga principal, é o Bochum, da cidade que carrega o nome, e o Greta é Furt, de Furt, que vão tentar permanecer na Bundesliga. A Bundesliga, que é famosa pelos estádios lotados. É a liga que tem a maior média de público de todo o mundo. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E segue a gente no Instagram e no TikTok. Arroba Gozaço. Até a próxima. E aí